que o presidente não fez nenhuma convocação extraordinária, ele só falou, vamos aí, fazer uma manifestação pacífica, para que vá tudo bem, para que dê tudo certo, o povo brasileiro é ordeiro, pacífico e foi extraordinária a manifestação brasileira, uma grande manifestação, você pode ter certeza, no primeiro trimestre, o Facebook lucrou 21% a menos que no primeiro trimestre do ano passado, está sentindo, né, está sentindo... Olá a todos do canal WebMídia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos, e vocês que nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, nesse vídeo de hoje, vamos ver aí, vai ser um vídeo muito fortíssimo, muito fortíssimo, porque o pastor Sandro Rocha, né, vai falar de alguns assuntos que está acontecendo, tá, ele vai falar aí sobre a Disney, vai falar sobre alguns assuntos que está aí na mídia, e também, como vocês viram na thumb aí, né, será realmente mesmo que o ex-presidente desistiu da sua candidatura, tá, eu vi essa matéria, tá, e eu queria trazer para vocês aqui, não sei se é verdade, tá, mas está rolando aí na rede social que ele desistiu, ou ele pensa em desistir, tá, eu vou até colocar matéria para vocês verem, tá, porque é até meio complicado, não tem pessoas que falam, ah, vocês ficam inventando mentira, vocês ficam falando coisas que não é verdade, porque tudo para eles agora é tudo fake news, tudo para eles é fake news, nada é real, tudo para ele é falso, entendeu, primeiro, ele falou agora que ele é cristão, ele falou, ele falou que era cristão, mas estava recebendo ali a bênção de outros deuses, eu não sei que cristão é ele, tá, porque ele vê, irmãos, que se ele não tiver o apoio do evangélico, eu não quero falar aqui que o evangélico é o dono do mundo não, tá, mas eu quero falar o seguinte, nós sabemos a quem nós servimos, nós servimos ao único Deus, e ele viu, tá, ele viu que o evangélico que ora realmente, que está buscando a Deus, não ia ficar calado, o que é que ele fez? Agora eu sou evangélico, agora eu sou cristão, sou evangélico, então assim, eu quero mostrar essa matéria para vocês, tá, eu vou até abrir uma cena aqui, tá, para que vocês vejam essa matéria, depois assim, eu queria saber a sua opinião, tá, eu vou até colocar a matéria um pouco maior, tá, porque eu sei que vai ter pessoas, irmão, que vai dizer ainda que é mentira, vai ter pessoas que vai dizer, é fake news, tem muitas pessoas que é desse jeito, tem muitas pessoas que falam, ah, não, é fake news isso aí, irmão, é, esses cristãos aí ficam inventando conversa, ficam inventando mentira, tudo fake news, mas não é, irmãos, tá, isso daqui foi até um site do lado deles, tá, que publicaram essa matéria e eu achei interessante trazer para os irmãos, é, vou trocar a cena aqui, irmãos, ó, você pode ver aí, ó, o título tem da seguinte forma, Lula e PT perderam a batalha das ruas, né, mas se você for ler a matéria, irmãos, é, nas manifestações, tá até aqui, ó, nas manifestações de 1º de maio, o petista reuniu um miserável ajuntamento de militantes na frente do, vamos observar aqui, irmãos, tá vendo, Lula e PT perderam a batalha nas ruas, aí aqui tem alguns textos, né, nas manifestações de 1º de maio e tal, eu não vou citar para o vídeo não ficar muito longo, tá, eu peço a vocês, eu vou deixar o link, né, da matéria, quem quiser ver a matéria, a matéria tá na revista, revista Oeste, tá, e tem algumas outras revistas também que tá aí falando, mas tá aqui a foto dele, tá, a foto dele tá aqui, ó, vou colocar para os irmãos aí, e a foto tá aqui, a foto do ex-presidente, e aqui vai falar algumas coisas relacionadas à campanha, né, e ele viu que a manifestação, né, do dia 1º, que todo mundo sabe, foi do trabalhador aí, sabemos, irmãos, de vários fatos, né, e tá aqui, o povo, irmãos, o povo sabe a verdade, o povo sabe, entendeu, então assim, não adianta, e assim, irmãos, infelizmente, tem pessoas ainda que não acordaram para isso, tem pessoas ainda que não acreditam nisso, tem pessoas que estão com os olhos fechados, então, peço a vocês que vejam, tá, vou voltar esse vídeo aqui do Pastor Sandro Rocha, vai ser um vídeo aí curto, mas eu peço a vocês que vejam na íntegra, e depois eu quero saber o seu comentário a respeito do vídeo, tá bom, fique aí com o vídeo. Eu sei que você, como uma pessoa especial que você é, você deve ter participado, muitas, eu recebi muitas fotos, eu recebi muitos, muitos vídeos, né, aliás, quero agradecer o Lisboa, que fez um vídeo com as minhas ovelhinhas lá na Paulista, né, mandou um vídeo para mim, hein, muito obrigado, você é um queridão, Lisboa, Deus abençoe você, né, eu quero abençoar que o Daniel, o deputado Daniel Silveira, futuro senador do Rio de Janeiro, né, se assim Deus o desejar, espero que sim, eu tenho certeza que você não perdeu a oportunidade, foi para a rua, né, foi para a rua, muita gente foi para a rua, saiu à rua, foi uma manifestação gigante, extraordinária, e certamente mandou um recado fortíssimo para o presidente do Senado, para o presidente do Congresso Nacional, ai, irmão, os caras deviam estar em casa rilhando seus dentes e dizendo, nossa, esse bozo é fogo, esse bozo é fogo, irmão, meu Deus do céu, e isso, né, que o presidente não fez nenhuma convocação extraordinária, ele só falou, vamos aí, fazer uma manifestação pacífica, para que vá tudo bem, para que dê tudo certo, o povo brasileiro é ordeiro, pacífico, e foi extraordinária, a manifestação brasileira, uma grande manifestação, você pode ter certeza, no primeiro trimestre, o Facebook lucrou 21% a menos, que no primeiro trimestre do mês passado, do ano passado, está sentindo, está sentindo, o céu da Disney, céu é com o, céu, não é céu, o céu, o comandante da Disney, afirmou, que a Disney, vai mudar, o seu paradigma, é, porque quem lacra, não lucra, não é assim, irmão, e eles estão sentindo na pele, e segundo o céu, vi uma reportagem dele hoje, da Disney, que foi contratado, porque a empresa está indo a falência, a Disney está indo a falência, com perdas, incríveis, né, incríveis, muito grande, já perdeu mais de 45% do seu preço, né, e, e, não é se o, é, a palavra é céu, C-E-O, tá, C-O-O, céu, para a Disney, deve ser, o céu deve ser o comandante, né, o cara que comanda, lá, e ele disse que a ideologia, está falindo a Disney, o cara falou, o cara falou, que essa luta, pela ideologia de Disney, que a Disney, então, vai mudar o seu paradigma, então, é isso aí, irmãos, vocês acabaram de ver esse vídeo, tá, do pastor Sandro Rocha, ele falou sobre dois assuntos, falou sobre a manifestação, tá, que aconteceu aqui no Brasil, e também falou aí, sobre a Disney, né, essa questão da ideologia, tal, os irmãos já sabem o que eu estou falando, eu não posso entrar muito a fundo, sobre esse assunto, porque, infelizmente, hoje, se você falar sobre isso, você acaba sofrendo retaliações, tanto na plataforma, os irmãos podem observar, que deu alguns cortes no áudio, tá, por causa, para não, esse vídeo não perder o alcance, mas eu peço aos irmãos o seguinte, irmãos, nos ajudem, irmão, compartilhando esse vídeo, e você que está aí, você que ainda não é inscrito do canal, tá, se inscreva, dê essa força, porque isso vai nos ajudar muito, tá bom, eu gostaria aqui, irmãos, tá, de agradecer a todos, tá, por ter assistido esse vídeo até o fim, você que quer mandar mensagem para nós, pelo WhatsApp, vai estar disponível, tá, é, no link aqui abaixo, vai estar o WhatsApp, vai estar o Telegram, o Instagram, o Facebook, vai estar todas as nossas redes sociais, para que você mantenha, é, nós informados também, se você tem, ó, irmão, isso aqui é interessante, manda para nós, a gente vai fazer um vídeo em relação ao que você mandar para nós, tá bom, Eu gostaria aqui, irmãos, de agradecer a todos, tá, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, assim se Deus permitir.